Olá, sou Soraya Martins. Comecei na modalidade através da escola. Para mim, representar a seleção nacional é um grande orgulho. É a recompensa do esforço e do nosso trabalho. As minhas expectativas para o europeu são... Sabemos que vamos enfrentar equipas fortes, mas vamos lutar todos os dias para vencer. Sabendo mesmo as dificuldades que vamos ter, mas é isso. Quanto que você apoia no europeu de amor?